Contempla a vista do mirante na onda da forte Agradecido cada bênção foi Deus não foi sorte Não fui por doze mesmo tendo essa glock no porte Acelerando a vida, cara, sem medo da morte Ela não tira meu flow da boca, gosta desse doce Os menorzinho saiu da boca, quer cantar igual pose Pra minha xauri, 10 mil na bag, look fende, eu trouxe A vela lucra bem além da barricada hoje Eu deixo o culto esses arrombado, esse preto portando o pato Todo mundo com a mão pro alto, essa porra nem é um assalto Padrecinha do Leblon quer tá do lado e rende tanto Não tá nem aí pra glock, só quer o paint adaptado Contempla a vista do mirante na onda da forte Agradecido cada bênção foi Deus não foi sorte Não fui por doze mesmo tendo essa glock no porte Acelerando a vida, cara, sem medo da morte Eu não caí nesse trap, não dorme quem me protege Mas deixa Draco na peste Enquanto não é seu leito eu tá contempla a vista do mirante na onda da forte Agradecido cada bênção foi Deus não foi sorte Não fui por doze mesmo tendo essa glock no porte Acelerando a vida, cara, sem medo da morte Contempla a vista do mirante na onda da forte Agradecido cada bênção foi Deus não foi sorte Não fui por doze mesmo tendo essa glock no porte Acelerando a vida, cara, sem medo da morte Agradecido cada bênção foi Deus não foi sorte Agradecido cada bênção foi Deus não foi sorte